Bom dia, Aninha. Eu te falei que eu tinha um hoje. A presidência nos seus paráfrafos primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Agostinho Patrus, presidente da Casa, encaminhando o relatório final da CPI da Barragem de Brumadinho. Ofício do senhor Alberto Lopes dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Itacarambi, requerendo que seja realizada audiência pública naquele município para tratar da degradação do meio ambiente e poluição do Rio São Francisco. Convite da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para audiência pública realizada em 6 de fevereiro, que teve por finalidade de debater a intensificação dos efeitos climáticos, dos eventos climáticos como tempestades e enchentes e as consequências das fortes chuvas que atingiram o Estado. E das seguintes correspondências publicadas no Diário Oficial Legislativo das datas seguintes. 5 de 12 de 2019, do senhor William Saraede, gerente de Relações Institucionais da Fundação Renova, prestando informações sobre o requerimento número 3.516 de 2019. Do coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 2.840 de 2019. Do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 3.445 e 3.446 de 2019. Em 12 de 2 de 2019, do senhor Germano também, prestando informações relativas aos requerimentos número 3.447, 3.450, 3.452, 3.453 e 3.454. Do dia 24 de 12 de 2019, da senhora Daniela Diniz Faria, secretária de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Exercício, prestando informações sobre o requerimento 3.455. Do dia 16 de 1 de 2020, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 3.447 de 2019. Do senhor Sérgio Neves Pacheco, superintendente da Unidade de Negócios Metropolitana da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao número 3.517. Do coronel Edgar Estevam da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros, prestando informações relativas ao requerimento número 2.840 de 2019. Da senhora Daniela Diniz, secretária de Meio Ambiente e Exercício, prestando informações sobre o requerimento número 2.679. Da senhora Daniela Diniz, na data do dia 25 de 1 de 2020, secretária de Meio Ambiente e Exercício, prestando informações referentes ao número 3.455. Do senhor Guilherme Fraçom Neto, diretor de Operações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3.041. Faço menção aqui, e dou as boas-vindas aqui, eu, deputado Noraldino Júnior, presidente dessa comissão, juntamente com os nobres colegas aqui, deputado Gustavo Santana, um grande parceiro dessa comissão, atuante em defesa do meio ambiente, e também o deputado aqui, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Raul Belém, colega, deputado, nós damos as boas-vindas aqui aos alunos do segundo ano do ensino médio, SESI João Carlos Giovannini, em Santa Luzia. Sejam bem-vindos aí. Nós estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente, comissão que se reúne todas as quintas-feiras, às 10 horas, é a data, é o horário da reunião ordinária do meio ambiente, e vocês estão convidados sempre que tiverem interesse de participar dessa importante comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui são debatidos os projetos que têm afinidade com o meio ambiente, com o assunto de meio ambiente, é aprovado ou não, de acordo com o posicionamento dos deputados, e aqui também são apresentados os requerimentos para os órgãos vinculados ao Estado em relação ao meio ambiente. Então, sejam muito bem-vindos. Quem quer a professora? Eu suspendo aqui as reuniões por cinco minutos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer audiência pública, a realização de audiência pública no município de Teófilo Ottoni, para debater as ações de fiscalização ambiental e seus reflexos nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e em todo o Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, deputados, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também, esse aqui é o mesmo, é a cópia. Requerimento, deputado, Serinho do Citrocel, requer que seja encaminhado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, Fian, a pedido de providências para que encaminhe a essa comissão o relatório acerca do vazamento de gás ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2020 no Vale do Aço, que causou ardência nos olhos, nariz e garganta de diversas pessoas na região. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Passa a presença ao deputado Raul Belém para a realização de leitura de requerimento de nossa autoria. Quero aqui cumprimentar o vereador Xingózinho, da cidade de Coronel Fabriciano, que se faz presente aqui nessa comissão. Muito obrigado pela presença, vereador. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, presidente, para apresentar requerimento de sua autoria. Requerimento para que seja realizada audiência pública para debater o zoneamento ambiental produtivo, a revitalização das bacias do Rio São Francisco e outros projetos ambientais atinentes à Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado, planejamento e gestão, pedido de providências, e pedido de informações consubstanciado na apresentação dos cálculos atualizados da gratificação de escolaridade, desempenho, produtividade individual e institucional GEDAMA para a implementação do plano de carreiras dos servidores do CISEMA, tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 1451 de 2020, com as emendas 1 e 2. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado ao secretário de Estado, de planejamento e gestão, pedido de providências, consubstanciado na apresentação dos cálculos atualizados para a implementação do plano de carreira dos servidores do CISEMA e recursos hídricos, homologado judicialmente em 2016. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E o último requerimento, pedido de providências para que, considerando o resultado da audiência publicalizada por essa comissão na data da semana passada, e a não negativa ao cumprimento do acordo judicial que homologou o plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em 2016, bem como a transparência que tem norteado o governo de Minas, seja apresentada a proposta para o cumprimento desse acordo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Eu quero o deputado Raul Belém, deputado Gustavo, alunos do segundo ano do ensino médio, do SESI. Deputado Gustavo Santana, nós estamos passando por tempos difíceis em relação ao meio ambiente. Eu quero lembrar que em 2011 e 2012 nós tivemos a operação padrão. O que é a operação padrão para os alunos que estão aqui e precisam entender um pouco o que aconteceu? Os servidores do SISEMA fizeram várias solicitações dentro do governo do Estado, o que não foi atendido. E eles não fizeram a greve, e sim uma operação padrão. O que é o quê? Eu vou citar mais ou menos uma operação tartaruga. O que é o quê? Todos os processos de licenciamento ambientais, análise de processamento de autodifração, eles foram apreciados com uma certa morosidade. que foi o único instrumento, o último instrumento que os servidores, o vereador Xingozinho, o último instrumento que os servidores tiveram para fazer jus e lutar pelos direitos que eles têm. Pois bem, passamos para 2016, onde houve uma greve do meio ambiente, de todo o sistema de meio ambiente. essa greve, para dar fim a essa greve, houve um acordo do governo do Estado, dos servidores. Acordo esse, deputado Gustavo Santana, que foi homologado judicialmente, teve a homologação. E, diferente dos outros acordos, tivemos a assinatura do secretário estadual de meio ambiente em época, tivemos a manifestação da AGE para que houvesse o cumprimento. E o que tratava esse acordo? Esse acordo tratava em dois pontos principais. O primeiro é a retirada do fator redutor da GEDAMA. Para quem não conhece o que é a GEDAMA, é a gratificação que os servidores têm por escolaridade, por tempo de serviço. Uma forma de reconhecimento e de incentivo para a aprimoração desses servidores, visto que o salário dos servidores do meio ambiente é, talvez, a categoria menos valorizada no Estado. Enfim, foi feito esse acordo para que, quando o Estado tivesse condições e não tivesse, deputados, tivesse condições e saísse dos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal, o governo teria o acordo e a obrigatoriedade de enviar para essa casa o plano de carreira dos servidores do SISEMA. Pois bem, todos nós estamos acompanhando aí todos os desdobramentos relacionados aos reajustes tanto da segurança pública quanto as emendas que foram passadas aqui nessa casa. A semana passada houve uma assembleia geral dos servidores do SISEMA depois de várias tentativas de várias tentativas de diálogo com o governo e houve uma definição. A definição é para que se não houver um acordo até o dia 9 que é na próxima semana os servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente entrarão em greve. Eu quero fazer um testemunho aqui de que diferente de outras categorias eu estou falando diferente porque cada categoria cada sindicato tem um jeito de lidar eu tenho aqui e participei de todas as reuniões acompanhei todos os trabalhos e vi o esforço de todos os servidores para evitar essa greve. Um esforço eu vou te falar abrindo mão de tudo para evitar a greve. mas eu não tive por par ainda por parte do Estado espero que amanhã em uma reunião que acontecerá às 8 horas da manhã e aí deputado Raul Belen deputado Gustavo Santana vossas excelências estão convidados a participar dessa reunião que vai acontecer na CEPLAG juntamente com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o secretário de Meio Ambiente e o presidente do sindicato servidor do SISEMA para que nós possamos entrar no acordo e evitar essa greve que vai trazer prejuízos incalculáveis para não só para o meio ambiente eu vou falar que não só para o meio ambiente embora essa comissão é do meio ambiente deputado Raul Belen mas prejuízos incalculáveis para o desenvolvimento econômico do Estado que é a plataforma é uma das plataformas principais desse governo eu quero dizer que participei de todas as reuniões e eu fiz a última proposta tive a oportunidade de conversar com o governador eu acredito para passar para o governador a gravidade do que está por vir eu quero dizer que a greve dos servidores do SISEMA coloca em xeque grande parte das arrecadações do Estado visto que todas as grandes arrecadações do Estado passam pelo meio ambiente e pelo sistema de licenciamento ambiental do Estado tem vários projetos vários processos de licenciamento importantes que significam grandes volumes de arrecadação para o Estado que estão em tramitação e que podem parar a partir do dia 9 que é a semana que vem nós esgotamos todos os diálogos com os servidores e eu quero novamente reconhecer aqui que os servidores estão fazendo dentro das possibilidades todos os esforços para evitar essa greve e nós esperamos por parte do governo também essa disponibilidade eu fui na Secretaria de Estado deputado Gustavo Santana só para o senhor entender como está fácil prorrogar esse diálogo eu conversei com o sindicato pedindo ao sindicato para que nós possamos aí discutir a implementação do plano de carreiras num prazo maior mas a possibilidade de nós retirarmos o fator redutor da GEDAMA com uma sinalização do reconhecimento do Estado pelos serviços prestados pelos servidores do meio ambiente e também a alteração das diárias dos fiscais e analistas ambientais e aí contempla também o IMA em relação aos outros servidores só para você entender deputado tanto os analistas quanto os fiscais a diária que eles recebem ou para uma viagem ou eles vão fazer a opção para comer ou para hospedar a diária não dá para hospedar e para fazer uma alimentação diária tirando os descontos sai aproximadamente 97 reais a diária como que um analista ambiental vai sair daqui de Belo Horizonte e ir para o norte de Minas para poder fazer uma análise para poder dar um parecer como que o fiscal vai lá fazer uma fiscalização proteger fazer a fiscalização que protege o meio ambiente e que protege também o empreendedor se ele recebe se ele não tem condições de se manter naquela cidade onde ele está então essa questão da diária já foi eu já tive uma conversa com o secretário de planejamento de gestão ele disse que está resolvido agora quanto a questão da retirada do fator redutor eu volto a dizer o impacto é um impacto muito pequeno deputado Gustavo Santana eu fui na secretaria do estado e também tive resultado tive a resposta da secretaria de planejamento em decorrência da nossa audiência pública o impacto é 15 milhões ano vou repetir 15 milhões ano muito diferente eu não estou fazendo aqui juízo de valor acho justo mas totalmente diferente do impacto de 9 bi que foi aprovado nessa casa inclusive com meu voto em relação à segurança pública que são merecedores também são dois pontos que eu volto a dizer no acordo judicial homologado que é a retirada do fator redutor de GEDAMA que o impacto hoje é aproximadamente 15 milhões como já passou dois meses do ano vai ser aproximadamente 12 milhões e meio e a implementação do plano de carreira o plano de carreira o impacto hoje é de aproximadamente 102 milhões nós conseguimos trabalhando muito e os servidores são muito sensatos entenderam e aceitaram discutir a implementação do plano de carreiras ainda nesse mês mas para frente discutir uma forma de reconhecimento dos servidores mas não há possibilidade de discutir a prorrogação dessa decisão se não houver a sensibilidade do Estado da imediata retirada do fator redutor que diferente dos outros das outras categorias deputado Raul Belen nós já temos esse recurso já tem garantido e só pode ser utilizado no meio ambiente o recurso carimbado através da taxa de recurso minerária e é o valor certinho que tem na Secretaria de Estado de Meio Ambiente que ainda nem foi orçado ainda para esse ano que está sobrando da taxa de recurso minerário quer dizer o seguinte basta interesse e basta uma atenção especial voltada para esse tema até dia 9 para que nós possamos evitar a greve dos servidores do meio ambiente volto a dizer que vai trazer um impacto muito negativo tanto para o meio ambiente quanto para o desenvolvimento econômico do Estado então eu utilizo dessa comissão para fazer um apelo público aqui ao governo do Estado aos secretários que de agora até o dia 9 possa dar atenção total a esse problema para que nós possamos evitar essa greve que será um transtorno para o Estado de Minas Gerais e um comprometimento direto das arrecadações do Estado está única e exclusivamente nas mãos dos secretários para que essa greve não aconteça diferente de todas as outras categorias o meio ambiente tem recurso próprio arrecadação própria e tem no seu orçamento recurso sobrando para atender a essa justa demanda que igual aos outros servidores eles estão lá sem recomposição salarial há vários anos a essa justa demanda dos servidores então faço aqui esse apelo tenho certeza que esse apelo também ecoa em todos os deputados dessa importante comissão para que o governo tenha sensibilidade e entenda a gravidade dessa situação eu indago aqui o deputado Gustavo Santana quer fazer uso da palavra com a palavra aqui o deputado Gustavo logo após aqui o nosso vice-presidente deputado Raul Belém presidente Noraldino grande companheiro Raul Belém presidente pode contar comigo pode falar para os servidores do sistema que podem contar com esse deputado que sabemos da importância primeiro da função de cada um deles e sabemos como eles são tratados pelo estado é muito ruim a gente ver de uma pasta tão importante como a do meio ambiente a fonte mais arrecadadora do estado não olhar para os funcionários então podem contar comigo nessa luta estarei amanhã já havia marcado com o secretário de governo Bilac para uma audiência de outros assuntos mas após terminar aqui a comissão quero assentar com vossa excelência para desmatermos e levarmos ao secretário também eu sei que ele já tem conhecimento porque vossa excelência faz um trabalho muito atuante aqui nessa comissão e já levou tanto ao governador ao secretário de governo mas nós temos que juntar os nossos pares para defender e fazer o que é justo para que eles possam dar condições de cada vez mais fazer esse trabalho brilhante que eles já fazem e sem estrutura nenhuma é até louvável e eu acho até que tanto a Assembleia tem que fazer homenagem para esses servidores que sem estrutura que eles têm que eu tenho acompanhado junto à pasta lá eles já fazem um trabalho grande e sempre pensando no desenvolvimento de Minas pode contar comigo Neurodino e leva um abraço ao pessoal ao sindicato aos servidores que estamos juntos nessa batalha eu passo a palavra aqui ao deputado Raul Belen e deputado eu só queria fazer uma solicitação para que nós pudéssemos aprovar esse requerimento aqui agora e aí o deputado Gustavo Santana nessa audiência que ele vai ter na parte da manhã ele possa levar esse requerimento antecipando a aprovação desse requerimento aqui na comissão que depois vai passar para o plenário mas certamente será aprovado no plenário mas um requerimento solicitando que a CEPLAG faça a retirada do fator redutor da GEDAMA imediatamente e implemente a alteração nas diárias dos funcionários funcionários do CESAMA como uma sinalização para que a gente possa evitar a greve dos servidores então a gente solicita aí a consultoria assinada aí se possível por todos os deputados esse requerimento para que a CEPLAG faça a retirada imediatamente determina a retirada do governo determina a retirada imediatamente do fator redutor e a alteração das diárias dos funcionários do CISEMA para evitar a greve visto que já há recursos no meio ambiente garantindo o tamanho do impacto visto o impacto o tamanho do impacto o impacto pequeno mas que nós já temos dinheiro e recursos garantidos na Secretaria de Meio Ambiente aí deputados Vossa Excelência se puder levar esse requerimento entregar em mãos ao secretário de governo eu acredito que a gente possa evitar esse grande transtorno volto a dizer deputado Raul Belém eu conversei com o secretário Otto conversei com o secretário da Fazenda conversei com o secretário de governo conversei com o próprio governador essa greve que pode ser deflagrada a partir do dia 9 traz um impacto direto direto no nosso meio ambiente e todos vocês estão acompanhando o que tem acontecido em relação ao nosso meio ambiente traz um impacto direto na arrecadação direta da Secretaria de de meio ambiente e deputado Raul Belém o impacto não só na arrecadação do meio ambiente mas o impacto direto na arrecadação do Estado se nós aprovamos aqui uma alteração uma recomposição salarial de algumas categorias nessa cidade no Estado como que a gente pode deixar uma das principais fontes responsável pela arrecadação que é o meio ambiente entrar em greve o que vai comprometer o pagamento dessas próprias recomposições que nós aprovamos aqui além do mais quem vai querer investir no Estado de Minas Gerais se nós tivermos aqui uma greve dos servidores do SISEMA todos os empresários sabedores da possibilidade real do governo não deixar que essa greve se estabeleça no Estado de Minas Gerais então fica esse apelo aqui ao governo do Estado para que essa greve não aconteça com a palavra o deputado Raul Belen presidente Noraldino deputado Gustavo Santana presidente eu quero cumprimentá-lo porque o senhor tem sido bastante enfático nessa questão dos servidores de meio ambiente do Estado e nós sabemos a importância de todos esses servidores e o senhor colocou muito bem um Estado que vem saindo de uma situação econômica muito delicada com alguns empreendimentos significativos para acontecer no Estado isso realmente seria um caos para o Estado de Minas Gerais você não ter os servidores prontos ali para poder licenciar os empreendimentos para poder fazer toda a avaliação então eu quero dizer que nós também estamos juntos nessa 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 luta de vossa excelência em favor dos servidores públicos do meio ambiente entendemos que é uma causa muito justa e até ficamos assim sem compreender o porquê isso não foi resolvido ainda porque é uma situação relativamente simples e de pequeno impacto como o senhor muito bem colocou aqui então a gente espera que o Estado atenda esse apelo entenda a importância desse setor outros setores já tem se enveredado pela greve que nos preocupa muito a questão da educação também que já teve uma adesão agora realmente preocupante em relação às escolas do Estado de Minas Gerais a gente espera que o Estado também possa estar fazendo um diálogo em relação a isso e aproveitar o momento presidente e convidá-lo convidar também o deputado Gustavo Santana farei esse convite a todos os deputados da casa no próximo dia 17 nós teremos em Araguari a Fene Café que é a maior feira da cafeicultura irrigada do Brasil nós falamos do do Estado do Estado que é o maior produtor de café do Brasil então Araguari nós temos praticamente 100% da cafeicultura irrigada irrigada de uma forma equilibrada de uma forma modelo sem agredir o meio ambiente porque todos sabem da importância da água para se produzir são defensores do meio ambiente os produtores de café da nossa região do Cerrado Mineiro como de todo o Estado de Minas Gerais e me preocupa muito se realmente acontecer de se estourar uma greve dos servidores por exemplo nós não poderemos ter avaliado os licenciamentos de autorga de poço artesiano de tantas outras questões que envolvem a cafeicultura que é uma das maiores fontes de receita é um dos maiores PIBs do Estado é a cafeicultura de Minas Gerais então assim convido vossa excelência iremos fazer também o convite ao secretário estadual germano para que possam estar lá em Araguari e acompanhar a eficiência da cafeicultura irrigada do Cerrado nessa feira que é tão importante para Minas Gerais e para o Brasil muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Raul Belém é muito grave mesmo essa situação na realidade nós não podemos uma greve dessa impossibilita o governo a dialogar com qualquer investidor que tenha interesse de investir no Estado de Minas Gerais quem vai querer investir deputado Gustavo Santana é um Estado onde existe uma greve dos servidores do meio ambiente que são os responsáveis por licenciar todos os empreendimentos que relativamente significam grande parte da arrecadação do Estado se os servidores estão em greve e mais complicado vereador Xingozinho não só que os servidores estão em greve mas que os servidores entraram em greve por uma falta de habilidade do Estado porque eu discuto aqui e aí se isso acontecer nós vamos ter marcar uma audiência extraordinária aqui nessa comissão para marcar mais uma audiência e dessa vez com a presença dos secretários tanto do secretário de meio ambiente quanto do secretário de planejamento e o secretário da fazenda para que eles possam nos trazer aqui as explicações do porquê permitiram que o Estado de Minas Gerais que os servidores do meio ambiente entrassem em greve ontem eu tive uma conversa muito muito séria com os secretários entre eles o secretário da fazenda relatei para o secretário da fazenda sobre a taxa de recursos minerária volto a dizer eu tenho um excelente relacionamento com o secretário e nós temos um parecer da GE possibilitando a aplicação e já é aplicado da taxa de recursos minerária para o pagamento dos dos servidores eu não vou dizer aqui porque aí assim eu estou falando que todo mundo ficaria horrorizado deputado Raul Berner da onde que já foi aplicado para onde que foram parte dos recursos da taxa de recursos minerária eu tenho aqui diversas informações e documentos que comprovam as aplicações ilegais que vieram ao longo dos anos não estou falando desse governo aí eu tenho que fazer uma menção aqui ao secretário Gustavo que na última audiência fiscaliza ele ele se comprometeu a destinação total da taxa de recursos minerais salvo os contingenciamentos legais para a aplicação de acordo com a lei que era a aplicação do sistema estadual de meio ambiente essa mesma taxa tem uma sobra que pode resolver o problema da greve eu volto a fazer só uma comparação o aumento que nós tivemos aqui o impacto do aumento que nós tivemos nós votamos aqui nessa casa nove bilhões nove bilhões nós estamos falando de um reconhecimento inicial de 15 milhões deputado Raul Belen 15 milhões e diferente das outras categorias que reconhecidamente merecem ser valorizadas mas o meio ambiente é a categoria que tem arrecadação própria e que grande parte dessa arrecadação não vai para o meio ambiente e aí eu corroboro com a indignação dos servidores por parte em relação a essa situação então é muito importante eu vou fazer a leitura do requerimento aqui requerimento dos deputados deputado Noraldino Júnior deputado Gustavo Santana e deputado Raul Belen é que é que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão CEPLAG pedido de providência para que proceda a retirada imediata do fator redutor da gratificação de escolaridade desempenho e produtividade individual e institucional aos servidores de carreira do grupo de atividades do meio ambiente e desenvolvimento sustentável implemente o reajuste adequado das diárias de viagem dos servidores do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos para evitar a declifragração do movimento grevista dos respectivos servidores visto que já existem recursos disponíveis para tal finalidade na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável agradeço aqui as colocações dos deputados coloco o requerimento em votação os deputados concordam permaneçam como estão aprovado e solicito o deputado Gustavo Santana que possa encaminhar esse requerimento ao secretário de governo para que nós possamos dar essa notícia aos servidores de um de uma sinalização de um reconhecimento inicial e possamos evitar essa greve do dia 9 de março volto a dizer nós estamos no dia 5 a greve está não há possibilidade pode conversar com o secretário eu já tive três reuniões com os servidores se não houver essa sinalização e é justa para os servidores volto a dizer eles abrirem mão de tudo é justo para os servidores se não houver essa sinalização inevitavelmente nós teremos essa greve não há condições de conversar sem que o governo tenha essas iniciativas bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e boa boa tarde bom dia